Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no Canarrateiro da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um AF, Aforismo Filosófico de Anime. Tá meio corrido agora por causa das aulas terem voltado e tal, espero que dê pra fazer os vídeos aqui, mas eu acho que eu vou começar, se der tudo errado, fazendo os vídeos, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer todos os vídeos da semana, que são sete, né, sete dias. Mas quando acabar de terminar de postar os vídeos das aulas, né, os debates complementares, eu não sei se eu vou conseguir manter o ritmo. Realmente não, realmente não. É muito pesado dar aula, é exaustivo, assim, trabalho o dia inteiro. E eu vou tentar fazer a F, pelo menos, e os FDs e manter pelo menos o FV ou o ACP, tá? Mas... não sei ainda como é que vai ser os vídeos de quarta, que são FDs mais pontuais. Não sei, eu vou ter que diminuir o ritmo, não vai ter como. Mas voltando, se não é que não é tema do vídeo. O tema do vídeo é um AF de anime. O Anime da Vez é um anime que eu acho... podia ser melhor, mas eu gosto mesmo assim. E, na verdade, da verdade, ele é um filme que virou um anime picotadinho. É os três filmes de Berserk, trilogia de filme de Berserk, que adapta a Era do Ouro, a Era de Ouro, né, a Golden Age. Ou Ogon, alguma coisa, eu não lembro em japonês como é que ficou o nome. Ogon Jidaihen, tô vendo aqui. Ogon, né, Ogon é a Ouro, dourado, né. Jidaihen, a Era de Ouro. E é uma frase dita, se eu não me engano, no fim do primeiro filme. No anime, eu não lembro o episódio. Na verdade, eu vou lembrar porque eu vou ver a imagem. No episódio 3, provavelmente o fim do primeiro filme. Nesse episódio 3, tem uma fala do Griffith. Essa fala é uma fala muito emblemática, porque ela é, literalmente, o ponto de disruptura, o ponto de cisão entre o Griffith e o Guts. O Guts e o Griffith sindem aí. Pelo menos, sem o Griffith saber, né. O Guts, ele busca seus próprios sonhos a partir daí. Uma frase que, em parte, entre aspas, acaba virando uma peça central do Dominó, que desencadeia todo o Eclipse. E é uma frase triste, né. Vou ler pra vocês, mas antes de ler eu vou mostrar o Griffith pra vocês, no momento onde ele fala isso. Na imagem aqui que eu peguei. Então ele tá aqui, conversando com a Charlotte, num tipo de... O Guts, depois de cumprir a missão pra ele, tá subindo a escadaria. Ele não vê o Guts embaixo da escadaria. Mas o Guts ouve o Griffith de cima da escadaria. É uma escadaria palaciana, né. E ele não sabe que o Guts tá ouvindo. Mas ele continua conversando com a Charlotte e tal. Ele fala da filosofia dele de vida, né. A filosofia do Griffith de vida. E o Guts ouve. Isso depois do Guts ter acabado de cumprir a missão. Nesse contexto de ele ter cumprido a missão. Mais brutal e sanguinária que ele tinha feito até então. Ou mais injusta, talvez, que ele tinha feito até então. Que é literalmente ser o garoto de assassinato. O garoto de recados. O peão destruidor. De partidários contrários. Ao poder monárquico. Ali é o poder militar. Que o Griffith pede pro Guts matar, né. O herdeiro. O irmão do rei. E o sobrinho do rei acaba morrendo por tabela. Que é o filho do irmão do rei. E a frase que ele fala é a seguinte, ó. O Griffith fala o seguinte. Enquanto ele tá ali nesse chafariz com a Charlotte. Um sonho. Ninguém se realiza com o sonho dos outros. Só com o seu próprio sonho. Ou o seu próprio. Independentemente do status social. As pessoas se guiam por sonhos. Se apoiam nos sonhos. Sofrem pelos sonhos. Os sonhos os mantêm vivos. E os sonhos os matam. Mesmo depois de um sonho te abandona. Mesmo depois que um sonho te abandona. Ele ainda arde no seu coração. Os homens fantasiam viver dessa forma. Ao menos uma vez na vida. Com mártires dos deuses. Chamamos de sonho. Sem fazer o paradigma com Sandman. Mas fazendo o paradigma com a série do Sandman do Neil Gaiman. Então você já consegue fazer um bem bolado ali do mundo fictício e o mundo real. E o quanto o mundo fictício é dependente do mundo. Na verdade o contrário. O quanto o mundo real é dependente do mundo fictício. Do mundo do delírio. Do mundo da imagem. Do mundo da expectativa. Em Sandman tem isso. E em Berserk também. Então temos um sonho. A palavra inicial começa assim. Um sonho. Narrando o grande discurso dele. Ninguém se realiza com o sonho dos outros. E desculpa. Eu tomei o rouco já por causa das aulas. Ninguém se realiza com o sonho dos outros. O sonho dos outros não é o seu. Você ser um capacho de alguém. Não necessariamente engrandece você. Talvez você até sinta-se confortável. Sei lá. Submisso. Feliz. Mas ainda assim não é satisfeito. Não é seu sonho. Vê o casamento do seu irmão. Do seu amigo. Não é o seu casamento. Vê o seu amigo ter um videogame. Não é o seu videogame. Eu sei que ter um videogame. Às vezes é fútil. Você ter um videogame. Whatever. Mas o processo de adquirir o sonho. De conquistar o sonho é importante. Realizar. Ninguém se realiza com o sonho dos outros. Porque o sonho dos outros. É a vida. E a luz. Alheia. É a iluminação. Alheia. Não é a sua iluminação. Não é a sua luz. Só com a sua própria luz. Com o seu próprio sonho. Com a sua própria realização. Que é tornar realidade materializada. A sua ambição. É que você se sente. Egóico. Identitário. Resistente. Tá? Eu vou falar isso como relato pessoal. Até que funciona essa frase. Não adianta nada uma pessoa que é meu amigo. Melhor amigo. Passar no vestibular e ter uma carreira. Eu vou me sentir feliz por ele. Mas eu não vou me sentir. Na pele dele. Não vou conseguir 100% de felicidade. Eu nunca vou estar no êxtase. Nostalgia não. No êxtase que ele vai estar sentindo. Eu vou olhar para ele e falar. Ótimo. Perfeito. Eu já fiz isso. Ótimo. Perfeito. Bacana. Você passou no doutorado. Joinha para você. Passou para o mestrado. Joinha para você. Não quero mestrado. Não quero doutorado. Mas eu me sinto fraco. Eu me sinto inferior. Ah que legal. Você tirou 10. Vocês já viram isso em algum lugar. Ah. É se fulano tirou 10. Você tirou 7. Você. Ah. Estou muito feliz por você tirar do 10. Mas você não sente. O 10. Você sente a felicidade. Meio que amarga. De não ter tirado o 10. Linha e não põe o dedo no teclado. Então tem esse detalhe. Isso. É normal. Só com o seu próprio sonho. Você se sente. Vivo. Tá. Independentemente do status social. Que nem a frase diz. Não importa se você é pobre. Rico. Branco. Negro. Latino. Europeu. Japonês. Não interessa. Status. Localização. Origem. Cultura. O outro. É o outro. A conquista alheia. A conquista alheia. Nesse sentido. Eu até não sou tão favorável. Eu acho que tem uma tonalidade aqui. Uma gradação. Eu acho que. Depende do seu status social. Sim. Você não é tão deslumbrado. Quando você tem um status social. Muito. Digamos. Ganancioso. Que propaga em você. Uma realidade muito individual. A falta do sonho ser realizado. Dói mais. Eu acho que pessoas mais comunitárias. E compartilhadas. Que não são tão. Entre aspas. Capitalistas. Que não são tão. Individualistas. Não tem o mesmo baque. Tá. Seu status social. Um status mais comunista. Mais comunitário. Mais abrangente. Menos individualista. Dói menos. Quando você vive numa sociedade puramente. Individual. Puramente. Competitiva. Que visa a glória e a luz individual. Que visa o conquista. E o avanço. E a prosperidade. Blá blá blá. A vantagem. A vitória. A competição. O controle. É pior. Eu acho bem pior. Então eu acho que uma pessoa que tem a felicidade do outro. Pelo outro ter conseguido uma conquista. Mas é uma parte da comunidade. Tipo assim. Que legal. Um membro da comunidade teve um filho. Mas eu não tô nem aí. Eu não sinto necessariamente querendo ter um filho. Tá. Agora não é a mesma coisa numa entidade. Uma sociedade. Entidade. Uma sociedade capitalista individual. Se alguém tem um filho. E isso causa glória e status pra pessoa. Por você compartilhar da mesma cultura. A tendência é que você acabe. Invejando. E a tendência é que você acabe. Não tendo nem. Até diminuindo. A empatia. E diminuindo o êxito do outro. Fala. Menosprezando. Sendo mesquinho mesmo. O outro consegue. Mas o outro não é importante. Vocês já viram isso muito. Quando você tá competindo muito. Você se torna hipócrita. Mesquinho. Nojentinho. Escroto. Porque o outro não é importante. O que importa é você conseguir a mesma. Ou você ser melhor do que o outro. Conseguir mais do que o outro. Competindo. Ficando mais rico. Ficando mais inteligente. Blá blá blá. Mais nota. A sociedade é mega mesquinha. Capulade. Academia. Com capital financeiro. Propriedade. Mega mesquinha. Mega mesquinha. Vocês veem isso na pele. E vocês além de ver na pele. Fazem isso também. Eu também faço. Eu quando vejo alguém que. Ah que legal. Você fez uma coisa bacana. Eu até fico olhando. Nossa como eu sou escroto cara. Porque eu devia estar feliz pelo outro. Tão feliz pelo outro. Mas não é 100%. Tem inveja. Entendeu? Tem inveja. As pessoas seguiam por sonhos. Eu concordo dessa frase. As pessoas seguiam por sonhos. Mas. Depende de como é estruturada a sociedade. O sonho. E a competição entre sonhos. Tem um peso maior. E a guerra entre as pessoas. É maior também. Aí você não é feliz pelo outro. Mas. Passa a perna no outro. Para ser melhor do que o outro. Em tese. Na prática. Talvez não. Mas em tese. É assim que funcionaria a teoria. Agora. Se você se apoia no sonho. E sofre pelo sonho. Eu concordo plenamente. Se apoiar no sonho. É você dizer. Nossa. Eu sonho em sobreviver. Em ter alimentação. Em ter dignidade. Moradia. Vestimenta. Felicidade. Parte da comunidade. Não ser excluído. Segregado. Ser feliz. Ser satisfeito. Ser pleno. Então você se mantém. E se apoia no sonho. Sim. Sim. Se você tem um brinquedo. Ou quer ter um brinquedo. Você quer sonhar com um brinquedo. Adquirir o brinquedo. Quer uma coisa nova. Quer uma nova aventura. Uma nova investigação. Outro sonho. Outra aventura. Outra investigação. Então sim. Você se apoia em sonho. Em cima de sonho. Como um degrau. Em cima de outro degrau. Sofre pelo sonho. Com certeza. Porque ele é tanto um peso. Uma maldição. Já que você vai estar. Realizando ele. Ele vai trazer uma realidade nova. Um contexto amplo. Quanto a falta do sonho. A falta do sonho. É o contexto onde você está. Adquirir o sonho. É o contexto que você adquire ele. E você tem novas responsabilidades. Novas consequências. E vai trazer sofrimentos diversos. Até coisas extremamente. Entendidas como extremamente positivas. Como ficar rico. Eu sei que ficar rico é muito bom. Te dar liberdade. Te dar sei lá o que. Te dar sei lá o que. Pode trazer um monte de problema. Ser bonito. Também pode trazer um monte de problema. É ser bem sucedido intelectualmente. Eu sou prova viva. Cena arrogante aqui. E ser bem sucedido. Num ângulo particular de intelectualidade. Te traz um monte de problema. Mas muito problema. Mas você não tem ideia. De quanto problema. Você não ser igual aos outros. Ou nem nivelar. E ser um pouquinho mais crítico. Um pouquinho mais fora da caixa. Traz para você. Aliás. O canal do YouTube que eu faço aqui. Já é a amostra viva disso. É a experiência pragmática. É resultado científico. Entre aspas. Não completo. Porque é uma complexidade maior. Pessoas que nem eu. Não são bem vistas. Pessoas que nem eu. São tediosas. Pessoas que nem eu. São chatas. Pessoas que nem eu. São. Cansativas. Porque eu sou. Um cara que não fica. Defendendo. O mesmo lado. O tempo inteiro. E o sofrimento é. Eu estou. Sempre. De maneira. Dissolvida. Líquida. Gasosa. Pagando. Por um contexto. Onde as pessoas. Querem ser sólidas. Eu não defendo. Um ângulo ideológico. Eu não defendo. Um ângulo de verdade. Eu não defendo. Um ângulo mais doutrinário. Algumas vezes sim. Né. 100%. 100% isso também. Mas. Na maior parte do tempo. Eu sou. Sei lá. Sem gosto. Sem. Sem cor. Sem intensidade. Ou muito. Palavra mesmo é. Disperso. Dissolvido demais. Fluído demais. Eu tento. Não sei se eu estou fazendo arrogantemente aqui uma defesa pessoal também. Pode ser. Mas. Eu sofro por isso também. Tá. Por eu fazer essas elaborações aqui. Sobre palavras que ninguém dá quase a mínima. Quase ninguém dá a mínima na verdade. É. A retenção de público é mínima. E é normal. Faz parte. Os sonhos os mantêm vivos. E os sonhos os matam. Também concordo. Porque você se mantém vivo pelo dia de amanhã. Se alimentar. Ter sucesso. É. Amizade. Prazeres. Comunidade. Ambições. Vícios. E também te mata. Porque a mesma coisa que te mantém. Ansioso. E feliz. É a mesma coisa que vai te saturar. Te asfixiar. E te aprisionar. Ling. Não aperta o botão. Não dorme até com o lado. Ela tá dormindo até com o lado. Ela pisa em botão pra caramba. Mas de todo modo eu concordo. Os sonhos. Os mantêm. E nos mantêm vivos. E nos matam. Porque eles nos fazem. Acreditar. Que existe esperança. Que existe amanhã. E um dia o amanhã acaba. E um dia o abismo. Chega. E um dia a verdade dissolve. E um dia a realidade evapora. E um dia o seu sonho. Acorda. Acorda. E não tem mais nada. Depois que você acorda. Então ele te mata. Em certo sentido metafórico. Você acorda. Em sentido físico também. Porque você morre. Quando o sonho acaba. Acabou o jogo. Pode ser morte natural. Pode ser morte de doença. Pode ser morte de assassinato. Não interessa. O sonho te matou. Por que o sonho te matou? Vou dar um exemplo aqui. Eu acordo pra trabalhar. Beleza. Eu sonho em ter dinheiro. Tem um contexto. Trabalhar. Eu sou em comprar uma geladeira. Na verdade eu quero comprar uma geladeira também. Beleza. Tá difícil. Só que eu vou trabalhar. Só que no caminho do trabalho. Eu sou assaltado. E nesse assalto. O assalto ele tá no mau dia. E nesse mau dia. Ele tá armado. E me mata. O que me matou. Foi uma triangulação do meu sonho. Porque eu tinha que trabalhar. Pra ganhar dinheiro. Pra comprar minha geladeira. Eu sonhava na geladeira. Só que ir trabalhar. É um percurso que me levou a entrar em contato. Com outra pessoa. Com outra realidade. Que me mata. Por quê? Porque eu estava num círculo vicioso. De sonhar constantemente. E ter uma rotina. Essa rotina me levou a uma situação contextual. Que me levou ao óbito. Eu quero entrar de turista no avião. E ir pra outro país. O avião cai. O sonho me matou. Ou eu posso morrer de velhice. Morrer de idade. Por falta de capacidade física. Qual a minha morte aqui? O sonho de manter-me vivo. De ver meus netos. De ter uma palavra a mais. Um dia a mais. Um amor a mais. Ou mesmo a pacificação plena. Ou a aceitação plena da morte. Que é acordar, né? No caso. Quando você acorda. O sonho te mata. Não. Mas você morre do mesmo jeito. Então o que te mata é a realidade. Não sei. Aí eu vou deixar em aberto, tá? Não sei. Porque daí tem o âmbito budista. Tem o âmbito da... De se iluminar. De se desprender do sofrimento. Aí eu vou deixar em aberto, tá? Deixa pra gente debater em outro lado. Eu não sei se um budista... Se desperta do sonho e vive no samsara, vive na matéria, vive na realidade. Tal não alienado. Não sei. Se ele acordar, eu já estiver acordado. Eu não sei se ele vai morrer por causa do sonho ou morrer por causa da biologia dele. Biologia dele não significa mais nada depois que ele desperta também. A biologia é apenas uma casca descartável da sua não-vida. Da sua não-identidade. É mais complexo. É muito mais complexo. Deixa pra escanteir isso aí que é muito difícil. Voltando pra frase. Mesmo depois que um sonho te abandona, ou seja, você fracassa miseravelmente. Não passei no vestibular, não consegui a namorada, não consegui o trabalho. Tô falido. Sei lá, quebrei a perna. Quero me matar. Não interessa se você tem âmbitos suicidas ou não. Você tem um sonho que já fracassou. Ele ainda arde no seu coração. Se você é egóico. Se você não é um iluminado. Se você está no círculo do sofrimento. Se você ainda não acordou. O sonho tá palpitando junto ao seu coração. Pulsando junto ao seu coração. A cada batida é um degrau a mais ou um degrau a menos. Degrau a mais que sobe em direção ao sonho. Degrau a menos quer dizer que você tá indo em direção à morte. É as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto pra cima quanto pra baixo. Tanto vida quanto morte. E arde no seu coração. Sim. Sim. Os homens fantasiam. Homens aqui é um pouco machista. Mas os homens, os humanos, fantasiam viver dessa forma. Concordo. É uma fantasia. É um delírio. É um sonho. É um sonho de sonhar. É um sonho que sonha. É sim metalinguístico. Metalinguagem. Um sonho que sonha. Metafísico também. Ele tá em ciclo de paradoxo. A fantasia, que é o delírio, vive dessa forma. Fantasia sonha sonhando. Fantasia sonha desejando. O sonho é o próprio sonho. O sonho sonha pra ter algum tipo de validade. É paradoxo aqui, tá? Não tem como explicar. Ao menos uma vez na vida, os homens fantasiam e sonham assim. Ao menos uma vez quer dizer que ao menos uma vez, com certeza bem mais. E até acho que os iluminados budistas já tiveram esse tipo de queda. Ao menos uma vez na vida, você já teve um ego, uma prisão sobre a realidade. Um aprisionamento sobre o desejo. Uma busca por alguma coisa próspera, por assim dizer. E você pode ser entendido, quando você está nesse âmbito de sonhador, de fantasiador, como um mártir. Mártir. Um sacrifício. Um sacrifício. Uma bucha de canhão. Uma infantaria descartável. Dos deuses que chamamos de sonho. O sonho aqui é entendido como um deus. Como um... O topo do céu. É... Do cosmos. Da cúpula celeste. A cúpula dos deuses. Como se fosse a cúpula de Olimpo. Ou, sei lá, o reino dos céus, o paraíso. Você é o mártir do deus sonho. O deus sonho é aquele que vai jogar a luz dele pra você. É fazer você subir a escada. E você vai, ao mesmo tempo que sobe a escada, descer o abismo. Tá? A sua fantasia de chegar em algum lugar, te leva ao seu limite. A lugar nenhum. Mas, você não pode parar. Não pode deixar de sonhar. Não pode abandonar o seu sonho. E essa é a moral da história do Griffith. Essa é a moral da história da frase. E no Guts, no caso, o Guts descobre que ele precisa ter um ego. Ele tem que viver o próprio sonho, não o sonho alheio. Ele precisa angariar forças pra ir em direção a sua própria cúpula celeste. E seu próprio abismo. Porque o abismo e a cúpula pertencem a ele. E Griffith tem esse abismo e essa cúpula. Tanto é que ele vai em direção aos céus. E ele vai em direção ao abismo, que é o mundo divino. A glória de ser poderoso. E a decadência de ser um filho da mãe. Que é o Griffith. Então, essa foi a frase do episódio 3. De Berzik. Do Griffith. O general Falcão. Do bando do Falcão. Foi interessante. Uma frase bem expandida. Pra pensar sobre a realidade. Pensar sobre o que você está desejando. E como você está buscando isso em ações. E efetivando esse desejo mais pragmaticamente. E buscando a sua própria realização, né? Mas é isso aí, pessoal. Não vai rolar mais não. Tá bom por aqui. Minha garganta já está um lixo, né? Vai estar assim todo dia. Mas faz parte. Então é isso. Grato pela presença. Falou, Zay. Até mais.